Uma barraca, um nome irreverente, tudo isso somado a empreendedorismo e ao apoio do Sebrae, se tornou um exemplo de sucesso. Sebrae e você. As pegadas indicam o caminho da barraca do Pesão. A criatividade veio acompanhada de ousadia. Carlos Vasconcelos, que era um executivo de contas, trocou o paletó pelo uniforme despojado. Inovou montando uma cozinha industrial a 150 metros da praia e coordena uma equipe com 30 funcionários. Eu tinha um sonho que, na verdade, quando me aposentasse, vim com algum quiosque para a praia. Não sabia se poderia ser aqui como em outra praia, mas aconteceu em Recife. Se eu soubesse que era tão boa, se eu tinha vindo mais tempo. Carlos conta que antes era cliente do calçadão e sempre buscava qualidade. Como empresário, procurou somar qualidade com atenção diferenciada. A barraca tem espreguiçadeiras, além de cadeira própria para os cadeirantes, que não afunda na areia e boia na água. Pulseirinhas de identificação para as crianças indicam a área onde elas estão. A gente priva por esse diferencial, que é o atendimento. Todo verão a gente cria novidades. A barraca do Pesão funciona de sexta a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. O local está sempre movimentado e já conquistou a fidelidade de muitos clientes. Eu frequento a barraca dele porque é uma referência aqui em Boa Viagem. É uma barraca que você chega, você é bem servido. Você tem várias opções de bebidas, drinks, petiscos. A música também é boa, que toca sempre aqui. As comidas que servem, inclusive o champanhe. Detalhe, que nem outra barraca que vende. Para obter esse reconhecimento, Carlos planejou o negócio, teve a ideia e procurou o Sebrae. Fez um curso e tirou todas as dúvidas que tinha. Para mim tem o antes e tem o depois. Eu tinha uma ideia de ser empreendedor de uma forma diferente. Era você criar e executar. E não é bem assim. Existem muitas fases e essas fases é que você tem o Sebrae para te orientar, que é muito importante. Peixe frito e bolinho de bacalhau estão entre as delícias oferecidas no cardápio personalizado. Pezão é tudo de bom. Arrasou!